Olá pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, o treininho aqui do Grêmio Zizê pessoal Hoje é o treino do Grêmio Zizê Hoje é sábado pessoal, o time de camisa preta está em cima pessoal O time de camisa preta está em cima Está jogando melhor que os meninos de camisa vermelha pessoal Olha lá, olha lá 0x0 pessoal, 0x0 pessoal É, hoje é sábado pessoal Dois de maus 0x0 ainda né? Olha aí, 0x0 pessoal, 0x0 É, o Grêmio Zizê aqui pessoal 0x0, olha aí pessoal, olha lá, olha lá O time de camisa preta está jogando melhor que os meninos de camisa preta está em cima Está em cima 0x0, é aqui em Freixeira pessoal É, o Grêmio Zizê aqui pessoal, o Grêmio Zizê Dois de maus Pessoal, é, umas 5 horas da tarde 5 horas da tarde, ele joga aqui até 6 horas Olha aí pessoal, olha lá O time de camisa preta está em cima pessoal Está no ataque direto, olha lá Puxa, facilitou, perdeu né pessoal Facilitou, perdeu pessoal Olha lá, olha lá Foi falta pessoal, foi falta pessoal Se liga aí no vídeo pessoal Se liga aí no vídeo pessoal Se liga aí no vídeo pessoal Dê aquele likezinho, compartilha o vídeo aí com os amigos pessoal Ajude mesmo o canal, o canal dá certo É, pessoal, olha lá Canal lá é o seu desvizinho pessoal Deixa o seu likezinho pessoal Olha lá, é, que tom carretado pessoal Viva aí É, isso é meu carrinho Isso, olha lá pessoal O time de camisa preta está em cima pessoal O time de camisa preta está em cima, olha lá Epa, olha lá, olha lá, olha lá Puxa Que frecheira pessoal O Grêmio Zizê está virado pessoal O Grêmio Zizê está virado aqui no ataque Pessoal, é É, dois times do Grêmio Zizê aqui pessoal Hoje dia de sábio eles estão tudo treinando aqui pessoal Tudo treinando Um treininho arretado aqui pessoal Um treininho arretado Só você vendo pessoal Todo sábio é assim pessoal Todo sábio é assim É, eles gostam de bater uma bolinha Dia de semana pessoal É o treino dos amigos pessoal O treino dos amigos pessoal Ia ser um golaço agora, olha aí pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá pessoal Olha lá Puxa pessoal É, o time de camisa preta quando vem vem com tudo Vem pessoal Time de camisa preta quando vem vem com tudo É Aqui é o Grêmio Zizê hoje pessoal É Dois maço pessoal É Sei Mas o treino de camisa preta está melhor O time de camisa preta está melhor Olha lá pessoal Está no ataque direto o time de camisa preta Olha lá, olha lá Puxa Olha lá pessoal Olha lá, olha lá Olha lá Puxa É Perdeu, perdeu Puxa Faltou besteira pessoal Olha pessoal Tiro de meta Pessoal O time de camisa preta vai bater É Noé que vai bater agora pessoal Noé vai bater o tiro de meta Olha lá Olha lá Puxa Olha Tiro de camisa preta Tá levando Tá levando um olé danado pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Mas vai terminar levando gol pessoal Pelo que eu estou vendo Quem não faz leva Olha lá Olha lá Puxa Hoje está doce de massa Pessoal Puxa É defesado aí pessoal É Defesa do goleiro pessoal Olha lá Olha lá Puxa O time de camisa preta é muito mastinho pessoal O time de camisa preta é muito mastinho Olha lá uns toques de bola da poxa pessoal Viva aí Viva aí Viva aí pessoal Viva aí Eita pessoal Faltou coisa pouca pessoal Faltou coisa pouca pessoal É aqui em Freixeira pessoal Aqui no Grêmio Zizê pessoal Aqui no Grêmio Zizê pessoal É Treninho aqui de Freixeira pessoal Olha lá Olha lá Valeu pessoal Deixa aquele likezinho Compartilha o vídeo aí com os amigos pessoal Deixa seu likezinho Tá ok pessoal Deixa seu likezinho pessoal Olha lá Olha lá Cadê o like Pessoal E o comentário pessoal Cadê o comentário pessoal Olha lá Olha lá Puxa Rapaz Estão brincando pessoal Os meninos estão brincando ali pessoal Puxa O time de camisa preta tá brincando Olha Puxa Olha lá pessoal Falta pessoal Nada do que vai bater Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Puxa Olha Puxa Puxa O time de camisa preta tá aí sim Olha lá Olha lá Tá levando sufoco danado O time de camisa preta pessoal Tá levando sufoco danado Mas quando vem Vem com tudo Olha lá Olha lá Puxa 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 O time de camisa preta tem mais toque de bola Tá vendo O time de camisa preta tem mais toque de bola Olha lá Falta pessoal O time de camisa preta pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Na área pessoal Na área pessoal Puxa Olha lá Olha lá Eita Pô Valeu Marquinho Valeu Marquinho Tá no YouTube É Escantei pessoal Escantei Defesaça de Marquinho Pessoal Defesaça de Marquinho Escantei Bilcayinho É quem vai bater pessoal Força mesmo Bilcayinho Olha lá Olha lá Olha lá Pessoal Olha lá Olha lá Puxa De novo Time de camisa preta pessoal Olha lá Puxa Valeu pessoal Obrigado pessoal Depois eu mando mais vídeo pra vocês Obrigado